A pilha que vai até o teto é de malas com defeito que vão sair daqui como novas. E quem garante é o Fábio. Ele tem 15 anos de experiência no conserto de malas de todos os tipos, tamanhos e materiais. Quem nunca chegou de viagem e teve a péssima surpresa de ver uma rodinha quebrada ou o zíper arrebentado, sem falar de problemas com as alças ou até um rasgo no tecido. Fábio e a equipe dele dão jeito nisso tudo. O conserto mais simples de costura na lona, por exemplo, custa 5 reais. O mais caro é a troca dessa alça que sobe e desce e pode passar de 90 reais. Mas se pensarmos no preço de uma mala nova que não sai por menos de 200 reais, o conserto super vale a pena. E não é à toa que a empresa conserta mais de 500 por mês, tanto de particulares como de assistência a fabricantes. Hoje uma mala está, como se diz, caríssima e o conserto está bem em conta ainda. Hoje em dia não chega a 10% do valor de uma mala. Quem viaja muito de avião, sobretudo viagens rápidas, curtas, em que precisa levar apenas a bagagem de mão, sabe o sofrimento que é fazer a mala caber ali naquele compartimento interno, naquele bagageiro. E muitas vezes tem até problema com as companhias aéreas. Aqui agora o Fábio vai mostrar uma ideia que ele desenvolveu em parceria com o fabricante. Uma mala assim, com essa rodinha sobrando, ela não se encaixaria no chamado gabarito das empresas aéreas. Então ficaria complicado desse passageiro embarcar, né Fábio? Isso, hoje em dia desse tamanho aqui não encaixa certinho, né? E o que é que você fez? Qual a ideia que vocês tiveram? Aí a gente aqui elaborou um projeto de poder tirar as rodas, para ficar mais fácil e caber dentro do avião, mais fácil. Mostra aí para a gente então. Aí é aqui, você vem, desencaixa ela. Desencaixou. Guarda as rodinhas na bolsa. Dentro da malô, dentro da bolsa. E agora ela cabe dentro do avião, sem nenhum problema, do jeito que está aqui. Viagem tranquila. Tranquilo, sem problema agora. Depois de desembarcar, é só colocar as rodinhas de volta e pronto. E o Fábio viu mais uma forma de expandir o negócio com as malas. Há um ano ele passou a alugar para viagens. O aluguel de uma mala pequena em lona, por até cinco dias, custa 40 reais. Já o de uma mala grande em fibra, e por um mês, custa 105 reais. Caso a mala seja danificada na viagem, não tem problema, o seguro está incluído. E outra vantagem, você não fica ocupando espaço com ela em casa, até a próxima viagem. Tempo atrás, uns clientes da gente alugaram, eles alugaram em média de sete malas. As sete malas, saiu o valor de uma mala se eles fossem comprar. Então assim, eles economizou bastante para poder estar viajando.